Música Alô, idamangélica ai Dona Angélica, só agachar e fazer, só agachar e fazer, meu Deus vem procurar um banheiro, ah tá, ah tá, vou achar muito banheiro aqui tem ninguém não Dona Angélica dá isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Praia do Salim, na Bahia, estamos perto da Praia do Forte também, muito bonita, a Praia do Forte. A Praia do Forte está aqui na Praia do Forte. A Praia do Forte. Oi! Tem ondas, né? Olha a espuma, né? Olha a espuma branca. A espuma é bem forte aqui, a ondas, né? Aqui é. A ondas é bem forte mesmo. Bem forte mesmo. Então, aqui tem seu pão nadador, né? Eu vou deixar, né? Escutando desse mar. Mas, pelo menos, para apreciá-la, vale a pena, né? Vamos lá. Estamos aqui no estado da Bahia já. Olha o pescador. Lançou a vara e está esperando o peixe. O peixe? Olha o peixe. Olha o peixe ali ali. Está vendo? Veja se já chegar. Entendeu? Que bom poe. Que bom. Pelo tempo. Pelo tempo, meu querido. Boa, tava de brincadeira Bom dia Gente, que paraíso Eu vi que tinha um paraíso Esse maçã É um lugar Mas fica muito difícil Rapaz, olha, vou te falar dona Angélica Mas a Bahia Cara, a Bahia É muita praia Não, e outra coisa dona Angélica Olha É O mar é muito bonito No estado da Bahia, não é verdade? Deixei minhas pedrinhas Eita, lasquei Eu vi agora Deixou lá ali na frente Vai na frente, né? Gente, vamos olhar para o nosso estado da Bahia Realmente, são muitas e muitas praias aqui Da nossa belíssima Bahia Muitas praias E todas Todas bonitas Todas belíssimas, gente Vou recolher Vou recolher minhas pedrinhas Eu vou ficar rica Diamante Olha Eita, meu Deus Muita rica Muita rica Graças a Deus Que saúde Tá ótimo Gente, venha conhecer esse paraíso Aqui No estado No estado da Bahia Né, senhor Olha As pedrinhas Olha Olha que cor de pedrinhas lindas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, senhor É, gente Ela se solta daqui, ó Dessa rocha Nossa, como é tanto que vai se soltar? Elas são grudadas Ó Você pensa que vai tirar, ó Não tira Elas são grudadas, ó Olha, com a ação no mar Será que ela vai se soltando, ó Meu Deus Que coisa bela Olha Você pensa que tá solta, mas não tá não Você pensa que tá, mas não está Só estão soltas As que estão na areia Manda um beijo aqui, pessoal Eu ia falar uma besteirinha Não vou falar não Fala besteirinha Fala Você falou sobre parece que está, mas não está É igual que ela acabou com o cabo Tá bem longe assim Aí você fala assim Eita, fechão bonito Aí vai se achegando, vai se achegando E vai se achegando e fala Principalmente quando ela é uma pessoa sincera É um bom coração, né? Isso Quando a pessoa é uma pessoa muito sincera, muito verdadeira A boniteza não é só por fora Por dentro é mais ainda, né? Gente Mas que você possa se cuidar é melhor ainda, né gente? É igual da Anagélica Eu não sou mulher bonita Eu sou uma bem arrumadinha Gente, graças a Deus Eu sou uma pessoa de bem com a vida feliz Porque eu venho, graças a Deus, saúde Venho, graças a Deus, uma família Que meu grande Deus me concedeu Um casal de filhos Ainda não sou vovó Oh gente Venha conhecer o estado da Bahia A praia do Saúipe Saúipe Pertinho da praia do Forte É, bacana A Bahia Sem palavras, viu gente? Bahia sem palavras Ana Anagélica, ó Faz favor Faz favor Faz favor aqui Aqui, ó Olha que lindas aqui Essa daqui são lindas Aí, ó Uma colchinha bonitinha Olha São lindas, gente Aqui é pedrinhas Que pedrinhas lindas Olha Tira essas daqui, ó Essa daqui, dona Anagélica Não consegue não Tira essas daqui, ó Essa não sai não Sai não Beijo, gente Beijo, beijo Beijão Vou fazer uma obra de arte Com essas pedrinhas e conchinhas Se Deus quiser Seja bem-vindo Seja bem-vindo a nossa Bahia Bahia, é isso É lindo É lindo É lindo Pra... Praia do Saúipe Praia do Saúipe Praia do Saúipe Saúipe Tira uma fotinha assim, ó Essa pedrinha assim, ó Vou fazer uma pose aqui E aí você tira uma fotinha Saúipe, na Bahia Beijo, gente Até o próximo, se Deus quiser Quezal Praiano Loira Praiana Na Bahia Bom dia, minha Bahia Beijo Até o próximo, se Deus quiser Até o próximo, se Deus quiser